Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvintes, vítimas de stalkers e camaradas de cast. Aqui quem vos fala é Andrew Alves, está começando o episódio com o cunho sexual 69 do FocaCast. Por aqui abordamos temas distintos como ciência, filosofia, arte, cultura pop, entre outras aleatoriedades. Tudo isso em episódios semanais disponíveis no seu Tocador Favorito, todas as segundas às 9 da manhã. E hoje eu quero falar sobre Bebê Rena. Fala galera, aqui é Bruno Silva e eu vim falar mal de gringo hoje. E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel Carneiro. E neste Dia do Trabalhador, que é o dia que nós estamos gravando este episódio aqui, eu quero fazer algumas provocações e reflexões aí sobre o trabalho. Bem, vamos iniciar os trabalhos, né? Não faz muito tempo aí que eu trouxe o papo de True Crime, né? Que se você quiser, inclusive, conferir, está lá no episódio 64. E hoje eu quero falar sobre stalkers, né? Acho até que tem uma certa relação, porque o assunto ele ganhou uma boa relevância nas últimas semanas com o lançamento de Bebê Rena. Essa é uma série original da Netflix, com sete episódios disponíveis, que foi lançada em 11 de abril. E nela, a gente basicamente acompanha a vida do barman e comediante Donnie Dunn, que um belo dia simplesmente oferece um chá gratuito para uma moça que entra no pub em que ele trabalha. E a partir daí, simplesmente, se instaura o caos, começa o caos. Porque essa moça, que na série é chamada de Marta, ela começa a perseguir o Donnie de uma maneira, assim, psicótica, né? E ao longo da série, que é escrita e inspirada na vida do Richard Gad, a gente vê mais sobre o seu passado e como a sua vida, ela foi destruída em proporções, assim, absurdas. Porque o cara, ele foi abusado por um produtor com quem ele trabalhou, ele não tinha um bom relacionamento com o seu pai, ele foi perseguido, né, por essa stalker, né? Durante quatro anos, que na série tem a identidade, como eu falei, Marta, né? Então, eles trocaram o nome pra, obviamente, não deixar claro quem foi a pessoa, a stalker dele. E pra se ter uma ideia, assim, o Richard Gad, ele recebeu ao longo desses quatro anos Tudo isso a partir de 2015, quando o caso, ele aconteceu e começou essa saga aí, maluca, de perseguição. Dito isso, eu queria saber, primeiramente, se vocês assistiram o Bebê Rena, se vocês conhecem, conheceram algum caso, assim, de stalker nesse nível. E o que vocês fariam, assim, se sofressem algum tipo de stalker aí, seja nesse nível absurdo ou em níveis menores? Pô, eu vi a série, cara, acho que final de semana passado. É aquele tipo de série que te prende, sabe? Eu vi de uma vez. Tipo, sentei, dei play e fui terminar duas da manhã. E, cara, eu achei emblemático e perturbador, mas também emocionante em certos níveis, sabe? Porque a perseguição é um bagulho meio perturbador, mas a forma como a série trabalha os temas, sabe? Trabalha com uma certa sensibilidade e humanidade, que é legal de se ver, cara. Você vê que o problema não é só a perseguidora, né? O Richard Guedes também é um cara quebrado, né? Em muitos níveis, que precisava de ajuda e como ele não buscava ajuda, ele buscava atenção. E a primeira pessoa que deu essa atenção pra ele verdadeiramente, ele abraçou, né? Então, meio que é um encontro de, como eu vou dizer, com o perdão da palavra, um encontro de malucos, né? Tipo, duas pessoas que tinham sérios problemas ali de relacionamento, de lidar com seus próprios traumas, se encontram e meio que se completam em um relacionamento extremamente tóxico, como é o de costume, né? Já em relação a ter o que eu faria se eu tivesse um stalker, cara, eu não sei se eu seria muito diferente do Guedes, cara. Porque eu tenho pra mim que eu sou uma pessoa um pouco egocêntrica, então talvez eu ia me sentir um pouco lisonjeado de uma atenção bizarra, assim, sabe? Não sei, provavelmente em algum momento eu ficaria com medo, né? Mas de início, cara, eu acho que o início, assim, você ia ficar com aquele deslumbre de fama, sabe? De achar que você é algo ou alguém a mais do que você realmente é. Sei lá. É, eu não consigo falar com muita profundidade, porque eu ainda não vi a série, né? Eu vi muitas coisas pipocando, obviamente, pela internet, falando sobre a série, análises, abordando muito tempo, muitos temas, né, que a série aborda. E, inclusive, eu vi muita gente falando sobre como a história da série, né, fala sobre o abuso sexual masculino. Acredito que seja o personagem principal que acaba sofrendo algum tipo de abuso sexual. Ele é, não sei se ele é intimidado, ele sofre com essa questão na série, assim. O que eu vi muito o pessoal abordando é esse tipo de assunto. Então, não sei se tem a ver com essa questão do stalking que vocês estão falando aí, dessa mulher, a Marta. É isso? Ou não? Também, também. Mas é mais relacionado a um outro personagem. Ah, é uma outra coisa. Ah, tá. É, mas fisicamente, é. É um produtor com quem ele trabalhou e tudo mais. É. É que a série tem várias camadas, né? O do stalker é o principal, mas tem outras camadas. Essa do estupro, por exemplo, que ele de fato sofreu, já é uma outra parada. Ah, tá. Tá. É. Pô, então o cara, ele se ferra muito, né? Dá pra ver que ele é caro. Sim, e aí ele tem um péssimo relacionamento com o pai, e aí eu não vou dar spoiler, né? Porque é recente, mas aí você vai ter um pouco de... É legal, porque no final você tem um pouco da conexão entre o pai e o filho, né? Entre o dono e o pai dele, porque eles têm algo em comum, sabe? E aí é muito foda. É muito foda você ver essa cena também, sabe? Então tem várias camadas, assim, pra se debater. Porque o stalker, obviamente, é a principal, mas não fica só nisso, sabe? É. E é difícil a gente falar como a gente agiria em situações como essa, né? Porque, às vezes, em muitas situações delicadas, assim, a gente tem um pensamento muito formado na nossa cabeça. Pô, se fosse comigo, ia ser dessa forma, pô. Mas aí, quando acontece, se acontece de uma maneira... Que a gente não tá esperando ou se acontece, em geral, assim, né? É difícil, pô. Porque a gente pode ter reações, isso pra diversas coisas, né? Que a gente não espera. Só quando acontece, infelizmente, que a gente vai saber exatamente, né? Mas é, tem esse contraste, assim, de... É, eu acho que a teoria e a prática são diferentes, né? É, exato, exato, é isso. Esse contraste do que a gente acha que vai reagir, que, de fato, é na realidade, né? Deu pra entender o que eu quis dizer aqui? Sim, sim. E até falando do que o Bruno mencionou, acho que não só o Bruno, mas eu acho que o ser humano, como um todo, ele tem um pouco desse ego, desse, sabe? Egocentrismo. É, do egocentrismo. Ele tem disso nele. Então, é natural, sabe? Então, eu acho que, no início, é comum que as pessoas fiquem ali, tipo, aceitando, sabe? Serem perseguidas, mas sem, tipo, entender que ela está, de fato, sendo perseguida. Ela acha que está sendo apenas valorizada, alguma coisa nesse sentido. Admirada, reconhecida. Admirada, exato. Mas eu acho que isso muda ao longo do tempo, como é na série, né? A série, acho que ela ilustra muito bem a situação, assim. No começo, tudo é lindo, depois vira ruínas, né? Não, mas eu acho que nem, assim, tipo, na minha visão da série, cara, ela não mostra que é legal no começo. Tipo, é ruim desde o início. Porque tem um, tipo, tem um certo desconforto no início da relação deles já, sabe? Porque meio que ele sabe que ela está mentindo, e aí ele evita, tipo, passar o número de telefone, sabe? É um negócio de, e já era um, um, outros encontros, né? Já se conheciam há um tempo, ele evita ainda passar o telefone porque ele já não confia, ele já sentia que tinha alguma coisa errada, sabe? Eu acho que ele, ele vai porque ela representava o que ele queria que o mundo visse dele, né? É como, é mais como o cara, como o cara quer ser visto do que como ele realmente é visto. Ela via ele como ele queria ser, não como ele é. Sim, naquela cena lá que eles estão, que é o primeiro contato dela lá no, na, no local onde ele faz o, o stand-up dele, né? O show de comédia dele, é, ali, ele, ele se sente valorizado, né? Tipo, fica muito claro ali, porque ela ajuda até, né? Ela, ela age de forma simbiótica ali, digamos assim, porque ela traz o melhor dele e ela também ganha uma certa relevância naquele momento ali também. É, mas isso, obviamente, muda tudo, né? Depois. Não, é uma última série, cara. Eu acho que essa questão é delicada porque eu acho que, é, a linha é muito tênue, assim, sabe? Do, do que que é, é benéfico e do que faz bem pro que, pô, é, é um crime, é quase um crime, assim, eu acho, né? A gente flerta com, com linhas de criminais aí, né? Quase não, é um crime. É um crime. É um crime, né? É, de fato, é um crime. Tá, é, então, porque envolve esses pontos que vocês abordaram. Pode parar, Gabriel, se você tiver, se você tiver seguindo e mandando muitos e-mails aí pra parar, que é crime, tá? Não tô não, pô. Não tô não. Se eu considerasse que, se eu, se eu tivesse ciente do que fosse quase um crime, eu já não estaria fazendo. Pode ficar de boa. Mas, é, então, é porque envolve muitas, assim, envolve muitas pessoas que têm essa necessidade, às vezes, por falta de atenção, ou por ser pessoas, é, isoladas, ou que se não relacionam, não se relacionam muito com algumas pessoas, assim, E aí aparece uma pessoa do nada, oferecendo atenção, é, interesse na sua vida, assim, pode ser sedutor, né? E aí, acaba confundindo as coisas um pouquinho, né? Por isso que é muito delicado, essa parada de stalker aí, é, é bizarro, mano, é bizarro. É, é uma parada que a internet apresenta pra gente aí, né? Até o stalker é diferenciado, ele consegue te aportunar de meios não físicos, né? Tipo, que tem todo um aparato tecnológico pra te alcançar nos mais variados locais, e você não tem muito pra onde fugir, né, cara? É difícil. Tornou o crime em 2021, mano. Antes não era crime. É. Bizarro, né? Aqui no Brasil passaram uma lei por causa de uma atriz que tava sendo perseguida por alguém, já tinha um tempo, já, algo assim, se eu não me engano. Exato. Que louco. Bom, falando de stalkers, vamos mudar um pouquinho aí pra engajamento. Nas últimas semanas, cara, é, a gente teve vários artistas estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, né? Começou com o Vicente Martella, o Greg do Todo Mundo Odeio Cris, postando uma foto com uma camiseta escrito Eu Sou o Famoso no Brasil. E isso, o Vicente repercutiu entre os brasileiros, que o brasileiro na internet é muito caloroso, né? Tá, foi legal e tal. Aí outros atores começaram a copiar. O Marlon Wines, das Branquelas, fez. O Andrew McFarlane, do Eu a Patro e as Crianças. Ele interpretava o Tony, também fez algo semelhante. E aí, o pessoal começou a identificar um padrão que já vinha acontecendo há um tempo, que é de artistas e criadores de conteúdo estrangeiros, celebridades e subcelebridades, usarem o Brasil como uma fazenda de engajamento, sabe? Que o brasileiro é um ser muito conectado na internet, né? Inclusive, até encontrei um texto sobre isso na revista Piauí, escrito pela Manuela Bahrein, ela é jornalista, e ela falou exatamente sobre essa questão de usarem o Brasil como uma fazenda de engajamento. De que o Vicente Martella mesmo, ele tinha lá 300 mil seguidores e ele chegou a 6, 7 milhões em questão de alguns dias. A Khloe Kardashian, ela já chegou a pedir para o Brasil votar nela num prêmio da revista People's Choice Awards. Numa época de eliminação do BBB, ela tweetou em português para pedir que os brasileiros entrassem lá no site da People's Choice Awards e votassem nela. Inclusive, ela ganhou esse prêmio. Em conclusivo, saber se os brasileiros ajudaram, mas ela ganhou. E por quê, cara? Aqui o Brasil, segundo a média mundial, a gente passa por mais ou menos 9 horas e 30 minutos por dia na internet. Enquanto a média mundial é 6 horas e 30. A gente está a 3 horas a mais de todo mundo. E a gente tem também o tradicional viralatismo do brasileiro, né? Tipo, o que é de fora é melhor. Tipo, o cara lá que fez Todo Mundo Deu Cristo está prestando atenção na gente. Tipo, a gente tem que fazer ele ser mais e mais famoso. E, sei lá, cara, é um negócio que tem beneficiado. As pessoas têm ganhado dinheiro em cima do engajamento do brasileiro. Tipo, pessoas no YouTube, no TikTok, fazendo reacts de coisas brasileiras. Dancinhas, áudios, coreografias com coisas de brasileiro. Para ganhar um engajamento da população, talvez uma das populações mais engajadas do mundo na internet, que vai em bando. Pô, a galera vai em bando em uma coisa e dá um engajamento gigantesco. Aí, eu quero saber o que vocês acham do Brasil fazendão. Tipo, a gente já é fazendão de commodity, agora somos fazendão de engajamento. E aí? Pô, assim, vou tentar traçar uma linha de raciocínio aqui. Porque é um assunto que eu não esperava um assunto como esse. Mas vamos lá. Eu sou um cara com... Cara, eu acho... É, então. Eu acho, assim, que... A força do Brasil, a gente sabe que em vários quesitos, né? Ela é gigantesca. E na internet não poderia ser diferente, né? A gente vê aí quando acontece aí algum caso de alguma coisa ruim. O brasileiro tá lá. Uma coisa boa, o brasileiro também tá lá. Inclusive, depois... É, vão petaço. É, vão petaço. Inclusive, eu fui... Eu fui ver isso... É... Eu não sei com que perfil... Perfil de alguma... De algum artista, alguma coisa assim. E eu acho... Ah! Justamente do rapaz que faz o... Que interpreta o Chris. Como que é o nome dele mesmo? O Tyler James Williams. É, porque parece que ele deu um... Um breve hate, né? Contra os brasileiros, né? Tipo, eu não... Eu não quero algum... Um monte. Hã? É um monte? É, então. É um monte. Pô, eu não acho que... Que foi um hate, sabe? Era mais uma parada que ele não entendia. E ele reclamou numa entrevista, assim, pô, a galera não... Ah, é um hate. Da paz, sabe? Eu acho que foi um hate. Tipo, era um negócio de stalker. É, mas ele falou como se fosse uma coisa que irritava ele. Que não... Que ele não gostava. Então... Mas ele é um hate. Ele chamou os brasileiros de malucos. Ah, então é hate, pô. Eles são malucos. Mas então, é isso que eu ia falar. Os comentários... Então, eu considero como um hate, pô. A caixa de comentários, quando tem... Quando tá essa parada dele falando do Brasil em específico, dele dando hate, é absurdo, assim, é absurdo. E no mesmo nível, é absurdo o nível do Vicente Martela, né? Martela? 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 Martela. Martela o martelão. Levanta a mãozinha na palma da mão. Então, martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do tigrão. Então, martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do tigrão. Ah, cara, o cara tem, pô, se eu fosse um gringo e tivesse embaixo, eu acho que eu faria a mesma coisa, assim, se eu sei que lá eu vou ter público, eu faria também isso, mas aí depende do brasileiro, né, eu não sou bobão de, pelo menos não dessa parada, né, talvez com outras coisas eu seja, mas eu, sei lá, caguei pra ele, caguei. Se fosse o Ozzy postando uma foto com a camiseta, eu amo o Brasil aí. Mas o problema é que o Ozzy, não, mas peraí, aí eu vou em defesa rapidamente do Ozzy, o Ozzy já fez isso sem querer nenhum tipo de algo em troca, porque inclusive o Ozzy caga pras redes sociais, ele fez isso num show na Argentina e levantou lá no meio do público argentino a bandeira do Brasil, pô. Então, tipo, o Ozzy é diferente, tá? Mas tá, segue, segue, pode seguir. Ah, é que ele é pelo caos, né? Mas sabe o que que é, mano? Essa parada aí, ela é delicada porque ela envolve, obviamente, o artista que tá por trás, ele tá em baixa, e aí ele vem atrás de ganhar seguidores, ganhar dinheiro, ganhar relevância, ganhar uma posição mais privilegiada da imagem dele que ele não ia conseguir, isso é óbvio. Então, assim, pra mim é nítido que tem interesse dos artistas, financeiro, de imagem, de reputação, óbvio. Mas aí, pelo outro lado, o Brasil, eu não sei se a gente pode colocar que a população brasileira estaria perdendo alguma coisa, as pessoas estão ficando felizes com essa aproximação, envolve muito aquela questão do fã, de conseguir ter um contato, de conseguir ter um olhar do ídolo, assim, pra você, e as pessoas estão acabando ficando felizes, os fãs do Greg, né, a gente pode dizer assim, eles estão gostando, pô. Eles não estão vendo isso como uma coisa negativa, assim, eu acho que a gente pode até falar assim, a gente tá servindo só, a gente tá sendo usado, tá ligado? Talvez tenha um pouco disso, assim, desse sentimento, assim. E se você for falar pro fã do Greg, pro fã da série Todo Mundo Odeia o Cris, acho que ele não vai se considerar usado. Então, é delicado, eu acho que é complicado um pouquinho, assim, eu não sei se você estaria perdendo alguma coisa, é mais como, pô, a gente só serve pra dar relevância pra você, né, não sei. Eu acho, cara, que a galera, até o pessoal mais fã do Greg, né, do Vicente Martella, já começou a achar ruim e se sentir usado, porque, tipo, ele conseguiu milhões de seguidores do Brasil, mas o cara fica postando vídeos em inglês, cara, tipo, é um negócio irrelevante pra um brasileiro acompanhar um conteúdo de alguém que só fala inglês, que não tem legenda, se você não fala o idioma, cara. É, poderia no mínimo legendar, né? Pois é. Eu acho que, assim, você exigir que ele aprenda português já é um pouco meio bizarro, assim, mas dá pra achitar, pelo menos. Não, mas, tipo, ele fazer conteúdos específicos pra base de fãs brasileiros que ele puxou pra aquele perfil é meio que uma obrigação do cara agora. Senão, ele só, tipo, usou pra ganhar uma grana, veio pro Brasil fazer uma publicidade, foi embora pra casa. Pô, isso é usar o público. Pra mim, pra mim é usar. Já fiquei, eu fiquei bolado, cara. E eu nem fui uma das pessoas que foi lá seguir ele. É, eu já seguia, pô. Eu já seguia ele porque eu gosto muito do Chris, assim, e tal. Mas, realmente, pô, foi bizarro o que aconteceu. Eu não tinha pensado por esse lado do problema, assim, pô. Ele tá usando a galera e tal. Eu vi muito pelo lado do fã. Assim, ó, pô, que legal, mano. Olha o que o Brasil fez e tal. O cara não é muito conhecido nos Estados Unidos, assim. Pouco conhecido. Bem pouco conhecido lá nos Estados Unidos. Ele faz mais dublagem, né? É, então, comparado com a fama que ele tem aqui. Tá naquele desenho Phineas e Ferb. Ah, pode crer. Pode crer. É. Mas, tipo, não é uma parada só de atores, sabe? Subcelebridade de TikTok também tem engajado muito no viralatismo do brasileiro, sabe? Porque eles gostam de ver um gringo tentando falar português, ouvindo a música brasileira e fazendo as dancinhas do Brasil. Aí, inclusive, alguns caras, tipo, vêm pro... Tipo, tem um que a Manuela cita no texto que se chama Clinton Manigault. Ele veio pro Brasil, ele gravou vídeos aqui em vários capitais, tipo, fazendo dancinhas, coreografias locais, pra realmente ganhar um engajamento do brasileiro a mais. É, de certa forma, tipo, é legal. Eu acho legal até, mas ainda tá usando da hospitalidade brasileira, né? Tem uma problemática aí, que eu acho que a gente não pode, às vezes, confundir pessoas que, de fato, já gostavam do Brasil, não por engajamento nem nada, porque, de fato, gostavam do país, e confundi-las com pessoas que estão buscando esse engajamento. Acho que isso... E colocá-las todas no mesmo nicho, assim, sabe? Eu acho que isso a gente tem que buscar observar, sabe? Porque tem, de fato, pessoas que gostam do Brasil, que gostam das coisas que são feitas no Brasil. A Kardashian pedindo pra galera votar, tipo, as pessoas que seguiam ela desconfiaram, porque ela não fala sobre o Brasil. Sim, é puramente pra engajar, pra ter algo em troca, óbvio. Mas tem pessoas, tipo, ah, sei lá. Mano, o povo brasileiro não é bobo. E, assim, se a galera pegar ranço e perceber, tipo assim, ô, usou a gente, pô, acho que o malefício vai ser tão forte quanto o benefício que essas galeras tiveram, eu acho. Eu acho que é assim. O vampetaço vem forte. É, exato, mano. É, que, na verdade, ainda continua gerando engajamento, né? É, engajamento. Mas é um engajamento chato, né? Tipo, você tá lá, de boa, na sua casa, de repente, vampeta pelada. Pá, toda hora, vampeta pelada. Chatão, cara. Três, então. Vamos agora abordar o tema trabalho aí, né? Porque o dia que nós estamos gravando esse podcast é o dia do trabalho, o dia do trabalhador, né? É um feriado aí nacional. Nacional, né? Mundial. O mundo todo comemora o dia do trabalho. Mundial? É mundial. É mundial. Ah, então me desculpem aí pela minha falta de conhecimento aí sobre o feriado. Mas não sei se é feriado no mundo todo, mas eu sei que é uma data mundial. Tá, beleza. Enfim, é o dia do trabalhador, é o dia do trabalho, né? Dia do trabalhador. Trabalho não, né? Dia do trabalhador. Mas o que eu quero falar sobre isso? Eu tava vendo uma matéria aqui em que o conceito de relações trabalho e vida social tem mudado muito nas novas gerações, né? A gente tem uma ideia, talvez, assim, a gente que eu digo é a maior parte da população, a maior parte das pessoas, de que o trabalho, obviamente, é algo essencial, de que você precisa estar sempre buscando evolução no seu trabalho, acima de tudo, sempre buscando cargos mais elevados, que vão te remunerar melhor. É meio que um pensamento padrão. Isso que eu quero dizer assim. Você entra no trabalho e o seu objetivo é subir e ganhar mais. No entanto, as novas gerações, muitas pessoas mais novas, estão vendo isso como uma coisa não tão positiva, assim. Porque se, por um lado, você subindo de cargos e assumindo posições de chefia, que foi esse o intuito da matéria que eu tava lendo, você vai ganhar mais, mas você vai perder muito da sua vida social e muito da sua saúde, o seu bem-estar. Então, assim, a galera tá colocando na balança e tá vendo que, às vezes, não compensa muito você assumir posições de chefia, porque, assim, você não vai ter muito benefício na sua vida. Você vai ser uma pessoa mais triste, mais doente, vai ganhar mais. E aí, do que que vale isso, né? Até, inclusive, a matéria que eu li, ela causa reflexões assim do que, o que é ser bem-sucedido? O que é ter sucesso na sua profissão? É só você se matar pro trabalho e ganhar um pouco mais? É só isso? É ser bem-sucedido? É isso que quer dizer ser bem-sucedido? Então, nesse dia do trabalhador, eu quis trazer essas reflexões pra vocês sobre a relação de trabalho, né? E como isso vem mudando, principalmente na geração Z, que tem visto o trabalho com uma visão diferente, né? De uma visão mais conservadora de trabalho. E, assim, acredito que vocês concordem comigo, trabalho, acima de tudo, não faz muito sentido, né? Você só ter uma posição de poder, chefia, ganhar bem, ganhar um pouco mais, mas aí você se ferra na sua vida social? Bizarro, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que a gente falou algo semelhante sobre isso quando a gente falou sobre millennials, que a gente fez uma comparação entre millennials e geração Z, né? Mas o que a galera da geração Z vê no trabalho, cara, é que ele viu que a gente, a gente, o millennials, né? A gente começou a trabalhar cedo, a gente estudou, a gente se formou, a gente foi pro mercado de trabalho, a gente trabalhou um monte, e a maioria não consegue comprar uma casa, Tipo, a maioria não consegue comprar uma casa, porque é inviável, cara. Inviável. Financeiramente inviável. Matematicamente inviável. Emocionalmente inviável. E aí eles vão olhar pra gente, tipo, quase 30 anos nas costas, relativamente jovem, mas sem aquela, a promessa do sucesso aos 30, né? Quero ter 30 anos à idade do sucesso, como diria Jennifer Garner na comédia de repente 30. Não aconteceu, né, cara? Tipo, o mundo não evoluiu pra, a sociedade como um todo não evoluiu pra nos proporcionar um ambiente laboral adequado, que fosse compatível com uma vida social saudável. Então, tá mais que certo, cara. Não tem que se empenhar, né? Se empenhar, né? Nessa vida, não. Porque não vale a pena, cara. Eles não vão ganhar nada. Eles estão certos, cara. Eles não vão ganhar nada com isso. Nem um salário melhor vão ganhar. Hoje em dia, nem o salário vem. Você só ganha só o aumento do trabalho. Nem o salário aumenta. Então, estão mais do que certos, cara. Se não tem valorização do trabalhador, não tem que ter valorização do trabalho, da empresa, né? Então, estamos quites. É. Um dos meus lemas pra vida é trabalho menos possível e faço menos possível. Então, não é novidade aí o que o Gabriel trouxe. Fechado 100%. E, assim, né? Hoje eu até... Eu vi, né? Eu entrei no Facebook. Fazia muito tempo que eu não entrava, por sinal. Algumas semanas. E aí... Aí eu vi um ex... Né? Posso dizer até um ex-colega de trabalho, né? Com quem eu já trabalhei. E aí eu vi o cara compartilhando, assim... O videozinho que é a empresa na qual eu também já trabalhei. É... O cara compartilhando. Ai, viva a equipe, não sei o quê. Cara... Aquilo deu uma vontade de meter uma chave de fenda nos meus dois olhos, bicho. Porque é absurdo como a galera... E eu fico mais puto ainda. Não é com o cara que explora, tá ligado? É com o cara que aceita ser explorado e fica babando o ovo e tudo mais, né? Então, tipo... Essa parada do vangloriar o trabalho e tudo mais... É uma parada que tem que... Cada vez mais as pessoas, né? As próximas gerações têm que deixar isso em desuso. Tem que ser, tipo... Eu mandei o... Eu mandei o Reels pro... Pro Bruno algumas... Acho que alguns dias, uma semana, sei lá. E o cara... O cara, tipo... Ah, Sérgio, você não vai fazer hora extra hoje? Vai tomar no cu. É nesse nível, entendeu? Entendeu? Então é isso, cara. Minha posição não é... Não é novidade, né? Eu acho que trabalhar é uma parada super, super irrelevante pra vida. Não traz benefício nenhum. Mas é necessário porque você precisa sobreviver. Mas benefício... O trabalho não traz porra de benefício nenhum. Essa que é a verdade. Ah, cara... Zero. O trabalho, cara... Tipo, ele não tem que ser a realização de um sonho. Ele é apenas uma fonte de renda, sabe? Tipo, você vai viver o seu sonho, as coisas que você ama... Em outro lugar, cara. Tipo, você pode até trabalhar com uma coisa que você gosta e tal, mas... Ainda assim, não vai ser a realização de um sonho, né, cara? É, mas foi incutido na gente. Foi incutido na gente. E é que era pra ser o sonho, sabe? Tipo, ó, eu quero ter esse trabalho. É, e eu não vou nem muito longe. O Andrew de, sei lá, sete anos atrás, quando tava fazendo, sei lá, a faculdade, ele... Nossa, eu quero ser um jornalista bem-sucedido, sabe? Então foi incutido na gente. Que a gente deveria colocar o trabalho no mais alto pedestal, sabe? Mas ainda bem que dá tempo de acordar. Então, jovem, acorde, tá? Não caia na mesma cilada, na mesma armadilha que a gente. O Nivus. O Nivus, por favor. E eles estão acordando. Só pra citar os números da pesquisa aqui, parece que os jovens estão acordando. Porque, segundo essa pesquisa, né, que foi intitulada Futuro do Trabalho 2024, Onde Estamos e Para Onde Vamos, foi feita pela plataforma Inteligência Futuros Possíveis, que eu não conheço, né? Mas foi feita por essa plataforma. Foi divulgada na BBC, essa pesquisa, BBC Brasil. E eles ouviram mais de 2 mil pessoas com mais de 16 anos, né? Pessoas com mais de 16 anos. E dessas, embora 27 afirmaram que querem ganhar mais e ter benefícios melhores nos próximos 2 anos, apenas 10% ambiciam assumir cargos de gestão. Então, assim, é pouca gente, cara. 10%. Porque as pessoas, embora tenham esse pensamento de, assim, eu preciso tomar postos maiores, alavancar a minha carreira e assumir o cargo de gestão, o cargo de chefia, seja aquela visão do sonho mesmo, né? É a meta, é onde eu quero chegar. Pô, parece que as pessoas estão vendo que estão no mundo dos sonhos perfeitos assim, né? Tipo, 10% só dos entrevistados. Então, é pouco. Então, parece que as pessoas estão entendendo que você chegar no topo do trabalho, assim, e assumir o seu cargo de chefia, não vale qualquer custo, né? Assim, não é... Acima de tudo... Não é garantia de felicidade, né? É, exato, exato. Exato. Não quer dizer que você vai chegar... Igual aquela moça que fez um vídeo um tempo atrás falando sobre assar bolo e trabalho, sabe? Ela fez um paralelo entre o prazer de assar bolo e de ser produtivo no sistema neoliberal que a gente vive. Tipo, e ela realmente tá certo, cara. Você vai ser muito feliz se você gosta de assar bolo. Você vai ser muito mais feliz assando bolo do que trabalhando numa padaria assando bolo. Porque tem uma diferença de assar um bolo no trabalho e assar um bolo no conforto da sua casa por... Sei lá, por paz, pra tomar um cafezinho da tarde diferente. Tipo, é diferenciado, sabe? O que você faz pra você mesmo é diferente. E é bom que as pessoas percebam isso, cara. Tipo, pro trabalho, sair desse lugar de ser o sonho, sabe? De ser a realização final da vida e ser só uma fonte de renda, que é o que ele é, cara. Tipo, é uma fonte de renda pra você comprar sua comida ali, pagar umas contas e conseguir viver sua vida dignamente, com o mínimo de dignidade, né? Vamos de indicações aqui, neste episódio 69. Hoje eu vou indicar, acho que não indiquei até hoje nesses 69 episódios, mas vou indicar aqui hoje, South Park. Uma animação aí adulta, né? Um desenho para adultos, que já tem 26 temporadas, 325 episódios. Coisa pra caramba, né? E eu tô reassistindo porque eu nunca passei da décima quinta. Então eu terminei hoje, inclusive, data em que estamos gravando, terminei a décima segunda temporada. Então eu tô chegando ali perto de onde eu tinha parado muitos anos atrás. Inclusive é uma série que eu comecei a acompanhar quando eu era adolescente e tal. E acho que ela moldou muito do tipo de humor que eu gosto, assim. Obviamente é uma série pesada. É, então, é uma série pesada, tá? Então tem quatro personagens ali centrais, que é o Kenny, o Stan, o Caio e o Cartman. E, assim, tudo acontece com os quatro, né? Então, e é uma série que eu acho que ela, às vezes, a galera não percebe, assim, que ela é uma puta de uma crítica em quase todos os seus episódios, assim, sabe? Então, pô, South Park é muito legal. Pra quem quiser, talvez não conheça, duvido, porque é uma série bem elogiada. Fica aí, South Park. Eu vou indicar uma animação da Prime Video, que eu e o Andrew, inclusive, fizemos um vídeo sobre ela no canal, alguns anos atrás, chama Undone. A gente fez, da primeira temporada, a gente fez um vídeo. E essa semana que eu me liguei que eu não tinha visto a segunda temporada, que saiu já tem muito tempo. E eu comecei a assistir. E é uma série, basicamente, sobre viagem no tempo. E tem um dramazinho ali com... Com relacionamento de pai e filha, saúde mental. Tipo, ela é feita em rotoscopia, né? Que é aquela animação feita por cima do rosto dos atores. É estrelada pela Rosa Salazar e pelo Bob Odenkirk, que é o Saul Goodman de Breaking Bad. É uma série extremamente diferenciada, cara. Filosófica, existencialista, em alguns momentos. Faz você pensar sobre a vida ali, a finitude de tudo. Então, tipo, vale muito a pena estar no Prime Video. Se chama Undone. Ótimo. Bom, eu vou indicar um blog, que é um blog de jornalismo científico. É um blog da Folha de São Paulo. Ele é divulgado pela Folha de São Paulo, né? Mas é um blog do Reinaldo José Lopes, um dos maiores jornalistas científicos que a gente tem aqui no nosso Brasil. Ele aborda temas mais relacionados à biologia, sim. Inclusive, ele já fez um livro com o Pirula, né? Então, ele tem essa proximidade com biologia. E no blog dele, intitulado Darwin e Deus, porque ele é um cara da ciência, né? Então, ele sabe reconhecer que a teoria da evolução é real, mas ele também é cristão, pô. Então, assim, ele consegue linkar as duas coisas. E ele fala muito sobre evolução, ciência em geral, assim. Ele aborda alguns temas religiosos, religiosos. Então, é um cara da ciência, assim, muito equilibrado. É um dos maiores jornalistas científicos que a gente tem aqui no nosso Brasil. Então, uma indicação aí é o blog Darwin e Deus do Reinaldo José Lopes. É isso, galera. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do FocaCast, episódio 69. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba focanosnerds. Lá você pode conferir cortes, conteúdos que são colocados lá diariamente, praticamente. E temos também o canal no YouTube, se você quiser, desejar ver. Inclusive, estamos embaixo lá. Então, se puder dar essa força, compartilhar nossos vídeos, deixar seu comentário. vai ser de muito... Vai ser muito bem-vindo, tá? Muito obrigado e até semana que vem. É isso aí, galera. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Lembrar você de nos dar cinco estrelas aí no Spotify, favoritar no Deezer, seguir a gente no CastBox, sei lá, nem lembro mais em qual outro a gente está. Eu acho que a Apple Podcasts também tem um sisteminha de avaliações lá. Então, se você estiver ouvindo na Apple, se você for um socialista de iPhone ou um capitalista de iPhone, faz favor de nos avaliar lá. E no demais, é isso. Até semana que vem. Capitalista do S1 Mini da Tela Trincada. Eu gosto dessa. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado por ouvir o episódio até o final. Se você chegou aqui, óbvio, né? E aquilo que eu falo, né? Tem alguma sugestão, crítica? Interaja com a gente. Comente aí nas nossas redes sociais. Interaja. Pode mandar aí a sua sugestão. O que você achou do tema. E é isso. Semana que vem a gente está aqui novamente. E até mais. Falou. Este episódio utilizou áudios de O Focacast é uma produção do Foca nos Nerds, apresentado por Andrew Alves, Bruno Silva e Gabriel Carneiro. Nossa música tema foi composta por Patrick e Patríquios e está disponível na biblioteca de áudios do YouTube. O Focacast é um vídeo.